Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, desculpa, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Bonuti Perfumaria. Meu nome é Alessandra, espero que esteja tudo bem com todos vocês, tá? Hoje é uma segunda-feira e eu, né, não tinha feito o vídeo de usados da semana na semana passada, então tem um acumulado. Semana passada não, semana retrasada, então tem um acumuladinho aí e eu ia fazer hoje. Porém, entretanto, todavia, algumas pessoas viram um vídeo, né, que eu fiz das primeiras impressões desse Discovery 7 que eu adquiri da empresa Estúdio Olfativo, tá? Esse Discovery 7 aqui são de 5 perfumes autorais da casa, tá bom, gente? Aí eu abri pra ver, né, pra mostrar no outro vídeo, né, eles vêm assim. Desses 5, até agora, que eu posso dizer que usei, usei mesmo, foram 2. Um eu comecei a usar ainda, tá? Eu ia fazer hoje o vídeo falando de um só deles, né, que... Só que... Dessa vez eu vou lembrar o nome. Um inscrito, um rapaz chamado Vinícius, é... Diz que tinha curiosidade no Mandarina Journey, tá? Mandarina Journey, tá? Então eu decidi falar dele hoje, tá? A empresa Estúdio Olfativo. Gente, essa empresa aqui... É... Pras pessoas que não viram outro vídeo, eu ouvi falar lá no canal do Fred Rocha, E... Me chamou muito a atenção, ele tava falando de uma outra fragrância autoral da casa, Mas me chamou muito a atenção e eu entrei no site e vi que tinha Discovery 7, tá? Esse Discovery 7, no caso, todas essas fragrâncias vieram na concentração Eau de Parfum. Mas, dando uma olhada no site lá, eu também pude constatar que a empresa, por exemplo... Esse, no caso, veio na concentração Eau de Parfum, que é 20% de óleos essenciais. Mas, quando você vai comprar um perfume ali de 50ml, eles trabalham com os Discovery 7 e também na versão de 50ml. Você pode escolher a concentração, o nível de concentração de óleos essenciais do seu perfume. Por exemplo, se você quer um 10%, 15% ou 20%, que seria o Eau de Colônia, o Eau de Toilete e o Eau de Parfum, no caso, tá? Esses aqui, no caso, são o Eau de Parfum. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O site da marca, pra quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, tá? Gente, mas vamos ao Mandarina Journey. Esta empresa, ela não disponibiliza, ela não divulga a pirâmide olfativa inteira dos perfumes, tá? Mas, eles deixam, claro, as notas em evidência, que no caso aqui no Mandarina Journey, seria a mandarina e o acorde de ar em movimento. Mas, eu vou falar pra vocês, vou tentar passar aqui, o que eu senti nesse perfume. É bem interessante, gente. Esse perfume é bem gostoso. Nas primeiras impressões, na fita, a gente sente, né, alguma coisa assim, tá? Mas, na pele, como eu falei, testar na pele é outra coisa, é outra vida, né? Eu já usei, já sei, mas eu vou dar uma borrifadinha aqui só, tá? O Mandarina Journey, na saída, obviamente, não tem como negar, você sente a mandarina. É uma mandarina muito gostosa, muito fresca. Tem essa saída levemente cítrica, assim, claro. Não dá muito tempo, não passa muito tempo, você já começa a sentir alguma coisinha levemente especiada, tá? Na minha opinião, na minha percepção, eu tive, veio na minha cabeça, a pimenta rosa. Porque ela tá, ela dá um leve especiado, essa fragrância, ela vem com um leve especiado e bem fresco nessa saída. Passa um tempo, o perfume começa a evoluir, eu começo a sentir alguma coisa parecida com violeta, folha de violeta, lavanda ali, uma mistura, né? Me remete, tá? A essas notas. E parece que esse combo, em algum momento, gente, em algum momento, tá? Eu quero deixar bem frisado essa parte aqui. A gente dizer que ele vai remeter, assim, muito de longe a algum perfume, não quer dizer que quem tem um, não pode ter o outro, ou que ele é um contratipo, ou que ele é um inspirado, não. Este perfume, o Mandarina Journey, é um perfume autoral da Estúdio Olfativo, tá? Então, vai passando esse tempo, aí começa a aparecer essas nuances, né, florais que me remetem a jasmin, um pouco de lavanda. E mais algumas coisas que eu não soube identificar. Mas em algum momento da evolução, rapidamente, ele me fez lembrar, assim, de longe, de longe mesmo. Me trouxe uma remota lembrança do Fahrenheit. Mas quem lembra do Fahrenheit... eu nunca fui muito fã desse perfume, não, tá, gente? Mas eu não posso negar pra vocês que, por exemplo, a pessoa que usava o Fahrenheit, passava algumas horas ali que a pessoa tava usando aquele perfume, e ela tava a uma certa distância de você e passava, eu acho que ninguém podia negar que tinha aquele rastro gostoso, né? Quando aquela potência do perfume já baixava. Então, digamos que ele vai... ela vai te trazer uma, assim, remota lembrança, tá? Num determinado momento da evolução. Mas daí dizer que ele se parece com o Fahrenheit, não, não é nada disso, tá? Eu tô colocando aqui pra vocês quais foram as minhas percepções, tá bom? Você imagina, assim, você sentir, né, nessa situação que eu falei, bem de longe, né, a pessoa passou ali, você sentiu aquele restinho, né, do Fahrenheit. Mas daí, meio que fresco, entendeu? É mais ou menos isso, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Então, ele não é um perfume nada linear. Depois disso, ele vai evoluindo, vai evoluindo. Eu começo a sentir, dentre outras coisas que eu não soube identificar, Uma notinha ali me lembrou muito, muito, muito Folha de Louro, tá? Só que a Folha de Louro não é uma nota que eu sou muito fã. Tanto é que eu sou uma das pessoas que não se agrada muito do Invictus de Paco Rabanne. Porque ele tem essa nota em evidência. Pelo menos pra mim. Então, não é um perfume que eu gosto de sentir no meu marido, por exemplo, entendeu? Ele tem um contratipo, enfim. Só que ele me trouxe também essa remota lembrança, em algum momento, da evolução do Invictus. Mas é uma coisa, assim, que vem rápido e passa. É igual na situação que eu falei que ele vai remeter muito de longe ao Fahrenheit em algum momento. Não dá tempo nem de você pensar o nome inteiro do perfume. Você pensa Fá, vai embora. Invictus, mesma coisa. Sai o primeiro I, passou. Entenderam? E é uma coisa, assim, muito de longe. E depois de umas seis, sete horas que o perfume tá na pele, o que que ele vai passar? O que que eu senti? Porque, assim, em toda evolução do perfume, quando aparecem essas nuances que eu expliquei pra vocês, em nenhum momento a mandarina vai sumir. É como se cada evolução, cada passinho da evolução do perfume, a mandarina vai pulando lá. Você não deixa de sentir essa mandarina. Então, ele fica, né, esse frescor, né, lógico que aquela citricidade, né, inicial, ela baixa rápido. Então, mas você sente, né, a mandarina o tempo todo e vão surgindo essas novas facetas, essas novas nuances que eu achei muito interessante. Uma coisa que eu notei é que em alguma parte da evolução do perfume também a gente sente um leve amadeirado, fresco de leve. E esse amadeiradinho me remeteu ao cedro, tá? Então, eu não tenho certeza. Mas ele tem, sim, esse fundinho amadeirado gostoso. Bem leve, gostoso. E passada essas seis, sete horas, o que que eu comecei a sentir? Volta a mandarina suave, muito gostosa, tá? E você sente como se fosse em volta dessa mandarina, assim, em volta de você, você sente essa mandarina leve, gostosa. E um frescor diferente. Como se você estivesse num lugar muito fresco, tá? Num ambiente muito fresco, muito gostoso, muito agradável e tomando um suco de mandarina. Tá? Mais ou menos isso. Então, assim, a projeção do perfume, que é o que todo mundo gosta de saber, a projeção em si, ela é muito boa, tá? Assim, ele difunde bem, você passa, né? Ele vai ficar no ambiente durante um bom tempo e aonde você passar, você vai deixar aquele rastro. Mas não é nada que incomoda, é um rastro gostoso, não invade, né, o espaço de outras pessoas. É gostoso de sentir, tá? Gente, a fixação não foi só desse, dos outros perfumes também que eu usei. É excelente, gente, é de banho a banho. Você passa e mesmo que você não borrife na roupa, ele gruda na roupa, tá? Ele gruda, tá? Lembrando, esse meu Discovery 7 aqui, todos os perfumes são na concentração eau de parfum, tá? O que que eu achei na questão dele ser compartilhável ou não? Sim, eu diria que é compartilhável sim. Mas eu diria pra vocês que ele não tá ali naquela linha do meio, né? Eu diria que ele tem um pezinho ali no lado masculino, tá? Tem mulheres que vão gostar sim, com certeza, eu gostei. Mas é um perfume, por exemplo, que eu compraria pra mim? Não, por exemplo, se o marido tem, de vez em quando eu vou lá pegar e vou usar. Vocês conseguiram entender? Mas eu considero compartilhável sim, mas com, sabe, um passinho ali, tá? Pro lado masculino. Mas um perfume muito bom, muito gostoso, tá? Eu ia trazer outro na frente, como eu falei, mas a pedido do Vinícius, ó, Vinícius, dessa vez eu não esqueci seu nome, né? Que tava curioso no Mandarina Journey, tá? É um perfume muito bom. É fresco, tá? É levemente cítrico, aromático, sutilmente amadeirado. Perfeito, perfeito, muito versátil pra usar no calor. Qualquer época do ano, mas no calor ele fica numa perfeição, com uma performance, uma fixação excelente, tá? Então, assim, por enquanto que eu tenho pra falar da casa que eu gostei bastante, tá? São perfumes muito interessantes, tem uma qualidade altíssima, tá? Estou gostando muito de conhecer, tá? E, se não for o próximo vídeo, mas em breve eu vou trazer o que até agora foi o meu favorito, tá? Não que eu não tenha gostado do Mandarina Journey, não é isso, gostei de todos, tá? Mas a gente sempre tem aquele que chama mais atenção, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. E é importante ativar o sininho, tá? Pra que você receba as notificações, né, quando algum novo conteúdo for postado aqui, tá? Seu like é muito importante, a sua participação é muito importante. Porque se mais pessoas como você, de repente, tem interesse nesse tipo de conteúdo, quanto mais likes tiver, quanto mais interação tiver, o YouTube entende que daí, né, ele precisa, né, difundir isso, né, e mostrar pra mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigada pra você que acompanhou até aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau!